Boa tarde! Olha só que mar lindo! Agora pra vocês verem alguma coisa, tudo cinza, né? Então, nem todo dia é azul, é amarelo aí, ó, o todo é azul. Mas esse marzão lindo aí, cinza, vem nos mostrar também que hoje também é um dia especial. Hoje também é dia de live no chat Carmélia Nunes. Sim, gente! Vocês estavam com saudade daqui, do topo, daqui de cima? É, eu não tava vindo gravar aqui em cima pra vocês, vou mostrar mais o mar, tá aí, ó. Conto com o apoio de cada parceiro do meu canal, hein, gente? Compareça, estou firme com vocês, tá? Na minha comunidade, chat Carmélia Nunes. Apoiar, vamos apoiar o canal, gente. Vamos ficar firme lá na live. E você que é o membro novo, seja membro, conto com vocês na minha comunidade. A partir de... desde ontem. E hoje aguardo vocês todos lá, nesse domingão chuvoso, maravilhoso, que Deus nos preparou. Fechou, então? Tá fechado? Live agora em a pouco, hein? Tamo lá. Tamo junto ao sol. Cadê o sol? Não tem sol, mas tem chuva aí. Tudo é coisa que Deus nos mandou. Tchau. 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 Obrigado.